Música Então pode pá, cê conta com o meu rei, eu conto de um ressuscitar Cê tá ligado, parça, olha que a rima não é em bom Que vai me matar, eu vou ressurgir do chão Ressurgir do chão, da terra Mas até cê renascer de novo, a gente venceu a guerra Qual foi? Cê tá tirando, mas continua vindo e com certeza batalhando Ressuscitou do pó, cê não atura Mas ressuscitou do pó, cê se perdeu na branca pura Mas não dá nada, pode pá, repa somar Na branca pura, pode pá, pra não se encontrar Não é branca pura, até porque na moral É que cê mistura fã com balinha, depois vai pro carnaval Tipo, dá no céu, pra quem escutou isso é raiz Pra nós raiz é aqui, a verdade baixa do seu nariz Cê falou que é raiz, aqui cê não tem postura Da hora explana o carnaval, essa cultura Da hora minha parceira, aqui é freestyleira Cê não explana o carnaval que é brasileira Brasileira o cinema representa Sabe que isso o assunto é talento e freestyle nós ostenta Cê fala essa cinta e não tenta Porque se o assunto é fazer freestyle nós já te aposentam É carnaval, pode pá, cê já implama É pique brasileiro, carnaval, futebol e brama Mas não dá nada, pode pá, pra somar Cê sabe o que eu vou fazer, somente pra te explicar Ah moleque Vamos lá, vamos lá 1x01 no urteal pra tá terminando, como vai ser, vamo lá Ó o cabelo do DJ Essa é a final, mano Essa é a final desse duelo Essa é a final desse duelo Eu quero ver o Bang Bang A plateia quer o quê? Sonho! É quatro MC saindo no Bang Bang A galera quer o quê? Cê falou de carnaval, aqui não é notório Cê tá um fantástico de MC Muda o vulgo pra carro alegórico Cê tá ligado, esse é a fita Eu vou causando a nossa vida a causa em briga É, é gastar só nessa palhinha Se cê subir no carro alegórico Vamos lá, lá o carro da galinha Eu já vou gastando, eu já vou pesando É só zoeira sem levar pro coração, meu mano Pode ir pra que eu canto, não é um boom-bap Não é carro da galinha, é carro do rap Nós mandando um rap Tipo o carro do galo Cê sabe eu não me calo Eu intercalo e te calo, eu bebo o tempo Não cala não, porque não é um artefato Cê quer calar os caras, cê é só um calo no sapato Só por cê entender nessa fita Então pode par, é carro alegórico Mas o rap que é pra alegrar É galinha, agora eu vou te explicar É que é a pena que escrevi E eles te fazem voar Cê tá ligado, parça, agora eu cago outro sentido E nessa parada, agora você já fica frito Não é pena de voar, você não voa É uma galinha, sabe que eu mando a rima Agora aqui na disciplina Cê não entendi, né mano? Sigo te explicando As pernas pra escrever, as que cê usou pra tá decorando É, pra decorar não dá em calada Cê sabe que é pena pra escrever Mandou, a uma penada Virou, sem carro que eu fiz um rap Tipo no boom-bap É quadriculado nessa trepe Galinha não voa, mas é uma ave pode falar Só por cê entender, não vê se eu vou assimilar É só uma ave, não voa Rimando não, avacalho Galinha é só uma ave Ave Maria, cê é ruim pra caralho Ei, ei Tá certinho, parça Só uma de palmas pro MC Aí, mano Sei que o bagulho tá mal Concentração aqui, tá ligado? O bagulho tá louco Mas é isso, mano Começou aqui e termina ali Começou aqui, vamos aqui agora Quem acha que a dupla mais criativa do segundo round Foi o Andrew e a Cleopatra Faz barulho Quem acha que a dupla mais criativa do segundo round Foi o Fidelix e o Léo Cambé Faz barulho É É isso, né Terceiro round, mano É a batalha do galo Um ataco ou tu responde A plateia quer o quê? Sander É a batalha do galo Um ataco ou tu responde A plateia quer o quê? Sander E aí, e aí, uou, 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 uou Eu faço rap e nada me cala Cê sabe, né, galinha é galo Caso rima de gala Cê nunca entende Pá de palinha, misterdã É rima que pique de galo O parça cantando até de manhã Pode cantar de manhã A cinco horas Né, arcanjos Ó que cê cantar A cinco horas Morra um oitavo anjo Cê não entendeu Mas acompanha Nunca que desista Se a fé é de Cristo Então, por favor, abaixa sua crista Pode pá Rap que eu faço no free Não é oitavo anjo Que morre mais um demônio Eu expulso daqui Tá tranquilo O que eu faço no free Rap pra somar Vou cantar tanto pra eles Que eles não vão aguentar É que você fala Até de cantar Isso até foda Cê sabe, né, parça Por isso, mano Rima na guerra Com o meu mano Cê é uma parça Cê não entendeu Tá ligado Por isso, eu falo O que dá na telha Cê veio e passou O oitavo anjo Mais um feito De asa de cera Não é asa de cera Tô satisfeito Cê acelera E canta O que dá na telha Eu devagarinho Canto no peito É tranquilo Meu parça É pra somar Não adianta acelerar Acelerou tanto Que cê vai até capotar Mas cê liga Deu acelerar Passar mais informação Cê sabe na levada Só que passarinho Fica ligeiro Cuidado, né, mano Rimando agora Tô todo o conceito Igual facção central Poupa branca Morre com dois tiros no peito Dois tiros no peito No compromisso Estufa o peito Pra cantar Pique rap Vai dizer que cê Nasceu pra isso Tá tranquilo, meu parça É rap pra somar Estufa o peito Pode vir Trinta tiros Minha voz nunca vai se calar A minha também não vai Cê na mesma luta que você Sabe que o estalei é assim Cê não vai ganhar Nenhuma luta contra eles Apontando arma pra mim Por quê? Mas vai até o final, meu parça Que eu falo teu culão Você tem a grande subidade na voz Mas não tem informação E nem de que são Eita, nozes Paguei é doido, tio Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo pra votação Quem na batalha do Galo É só o que ganha E o outro Começou aqui, vão aqui Quem é o mais criativo Desse terceiro round Foi o André Wemisin Faz barulho Quem é o mais criativo Desse terceiro round Foi o Fidelix MC Faz barulho André Wemisin E The Opa Trai a dupla campeã da noite Muito barulho aí pros MC Aí, barulho Parabéns, parabéns Parabéns pra todos, mano Mais uma vez aí Essa duplinha aí Que eu não atrapalho Numa cena Mais uma vez Caiu os dois aí Mas aí Qual que vai ser agora? Tchau 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 Tchau